Bom, é importante inicialmente salientar que é lamentável, sobre todos os aspectos, esse incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, né? Nós que somos operadores de segurança pública, eu que estou na condição nesse momento de vice-governador, mas a minha origem é da segurança e é lamentável, né? Quantas reuniões, quantas ações nós tivemos que partiram daqui, dessa instalação, sim. Então, esse é o primeiro ponto que eu devo ressaltar, eu lamento, sobre todos os aspectos. Segunda questão, também mais importante que a primeira, nós não temos até o presente momento a notícia de qualquer vítima. O prédio teria sido isolado desde o início do incêndio. Então, isso é o segundo aspecto que deve ser ressaltado. A terceira questão é que nesse prédio funcionava a administração da segurança pública. Isso é o coração da administração. A parte operacional da segurança pública não foi afetada. Os policiais estão na rua preservando a segurança de toda a sociedade gaúcha, né? Quarta questão, funcionava aqui o despacho de viaturas, o 190, que nesse momento está sendo reestabelecido, não está 100% ainda. Nós estamos trabalhando no sentido de evitar a solução de continuidade disso. Isso deverá ser preferido para uma unidade da Brigada Militar, o 9º BPM da capital. Então, o que dá para a gente dizer neste momento é isso. Lamentar a avaliação de como é que foi o incêndio, quais foram as causas do incêndio, é no momento seguinte. Lamentar a avaliação de como é que foi o incêndio, quais foram as causas do 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 incêndio. E aí